O poder de Jesus sobre a doença e a morte. O Senhor Jesus pode tudo. O Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Tendo Jesus voltado de barco para o lado oeste do lago, para a outra margem, muitas pessoas, uma grande multidão se reuniu ao redor de Jesus, foram se encontrar com ele, enquanto ele estava junto do mar, à beira do mar, na praia. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, um dos chefes da sinagoga, por nome Jairo, logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés, se jogou aos pés de Jesus, e pediu a Jesus com insistência. Minha filhinha está prestes a morrer, está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja curada, seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, foi junto e o apertava de todos os lados. Estava ali certa mulher que fazia 12 anos que vinha sofrendo com um fluxo de sangue, uma hemorragia. Ela tinha passado por muitas dificuldades sobre o cuidado, tratamento, nas mãos de vários médicos. Estes a fizeram sofrer muito, e ela havia gastado tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Ela ouviu falar de Jesus e aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou no manto, na capa de Jesus. Ela pensava assim, se eu somente, apenas tocar na capa de Jesus, ficarei curada. Assim que ela tocou em Jesus, imediatamente, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Virou-se então para a multidão e perguntou, quem tocou na minha capa? Os discípulos responderam, disseram, o senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso. Jesus, porém, olhava ao redor para ver quem fizera aquilo. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, ciente, sabendo do que lhe havia acontecido, do que nela se operara, veio, prostrou-se diante de Jesus e contou tudo, e declarou toda a verdade. E Jesus disse, filha, você sarou porque teve fé, vai em paz, você está livre do seu sofrimento, do seu mal. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns empregados da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo dizendo, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não temas, não tenha medo, crê somente, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus viu, encontrou ali o alvoroço, uma confusão geral. Com todos chorando alto e gritando, e lamentavam muito. Então ele disse, por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar, a rir dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os três discípulos, e o pai e a mãe da menina, entrou no quarto onde a menina estava. Pegou ela pela mão e disse para ela, Talita cume. Isto quer dizer, menina, eu ordeno, digo a você, levante-se. No mesmo instante, imediatamente, a menina, que tinha doze anos de idade, levantou-se e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto, ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura, que não contassem a ninguém sobre a cura, que ninguém soubesse disso. E mandou que dessem de comer, que dessem comida à menina, que dessem algo para a menina comer. O Senhor Jesus pode tudo. O Senhor Jesus é extremamente forte. O Senhor Jesus é absolutamente forte. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eternamente. Me ajude nessa obra de evangelização, deixe o seu like para o YouTube indicar esse vídeo para outras pessoas. Deus te abençoe ricamente. E poderosamente. Glória a Deus. Graças a Deus. Jesus te ama. Amém. 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 Amém.